A luta em prol da limpeza dos nossos rios aqui de Lauro de Freitas continua e por isso estamos hoje aqui com o Fernando Borba, presidente da Rio Limpo que tem um convite especial para quem quer participar dessa luta, né? É uma oportunidade de nós termos a presença de todas as lideranças da cidade, do município. É o segundo seminário, o primeiro em abril do ano passado nós conseguimos trazer o ministro do meio ambiente o superintendente de águas do país secretários, a nossa prefeita esteve presente e o movimento Rios Vivos deu musculatura para que surgisse a necessidade e o interesse de se fazer um seminário com a repercussão que teve o primeiro seminário. E quem está em casa pode participar desse segundo seminário SOS Rio Joanes, né? Que acontece quarta-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa. É, o início da abertura será às 8 horas e está aberto a todos os interessados, todos que têm a sensibilidade e entendem que há a importância da água e a importância da revitalização dos nossos rios para o trabalho, para a economia, para a saúde e para a qualidade de vidas do povo de Lauro de Freitas, há anos já perdida por conta disso. Então, está feito o convite para você, munícipe daqui de Lauro de Freitas, que quer participar dia 25, quarta-feira, a partir de 8 horas, na Assembleia Legislativa da Bahia, no CAB. Legenda Adriana Zanotto